Enquanto Deus quiser Vou seguindo a trilha, vou tentando ser feliz No ofício de eterno aprendiz Cada novo dia é uma nova lição E perder às vezes é ganhar Pra receber tem que se doar É preciso amar Enquanto o coração bater Enquanto a cabeça pensar Vou vivendo e apreciando a vida Por onde andar Enquanto os sonhos eu tiver E a liberdade eu respirar Lá vou eu saboreando a vida E aprendendo a amar Enquanto eu puder sentir o vento A chuva o sol e alguns amigos ao meu redor Sigo meu destino Simplesmente vou Do que sonho quando alcanço algum percentual Não é tudo mais, pra mim já tá legal Não adianta lamentar o que passou E perder às vezes é ganhar Pra receber tem que se doar É preciso amar É preciso amar Enquanto o coração bater Enquanto a cabeça pensar Vou viver Vou vivendo e apreciando a vida Por onde andar Enquanto o coração bater Enquanto o coração bater Enquanto a cabeça pensar Enquanto o coração bater Vou vivendo e apreciando a vida Por onde andar Por onde andar Enquanto os sonhos eu tiver E a liberdade eu respirar Lá vou eu saboreando a vida E aprendendo a amar E Komendo o coração bater